O que é que lhe deixa mais feliz, meu magistrado? Eu acho que a relação que a gente tem com os alunos, né? Eu acho que é a parte fundamental do meu trabalho, porque o reflexo deles na sociedade é um reflexo do meu trabalho. Então, os resultados do articular, o resultado dele em uma empresa, turismo, mercado de trabalho, eu acho que é a maior felicidade minha pela forma como eles olham para mim, assim, o senhor fez parte desse trabalho, o senhor fez parte desse meu sucesso. Eu acho que a melhor parte é participar do sucesso dos alunos. Quando eles entram na universidade ou quando eles entram em mercado de trabalho, eu acho que é a parte mais importante. O que lhe deixa triste, meu docente? É o que uma sociedade vê professor. E a sociedade não é uma amplitude grande mesmo, em relação de como os próprios pais, os alunos, veem o professor. como boa parte também do Estado, o Estado em geral também foi o professor. E essa desvalorização não só, como eu falei, financeira e salarial, mas sim da identidade do professor, e o objetivo do professor salarial. Então, eu acho que o que mais me entristece é como a posição, o papel social da minha profissão está tão irrelevante às vezes. As decisões sociais, na participação exatamente do que vale na sociedade. que eu acho que o papel importante é isso para o professor, está se perdendo. Aranil, o que é que te encanta no magistério? Bom, o que me encanta no magistério são muitas coisas. Mas, assim, a coisa mais marcante é ver o milagre produzido pela educação. É perceber os alunos mais fracos transformando-se com o estudo. Eu vejo e digo sempre que, para o melhor professor, os piores alunos. Quanto mais fraco for um aluno, mais é bonito vê-lo se transformar pelo estudo. Crescer, aprender, tornar-se consciente, tornar-se cidadão e aprender e vencer na vida. Fico muito feliz de ver tantos ex-alunos hoje, já na faculdade, já formados, já com mestrado, com doutorado e muito mais coisas que eu sequer tenho. E o que é que tem entristece no magistério? O que me entristece no magistério é a pouca vergonha da sociedade, o desrespeito, a humilhação que se permite que o professor seja. O professor devia ser reconhecido, aplaudido. O professor devia merecer da sociedade um respeito absoluto e enorme, como, aliás, a gente vê em muitos países do mundo. Queria muito ver professores gritando e batendo no peito. Sou professor, tenho muito orgulho. E peço, se você pensa em ser professor, por favor, seja.